Eu estou apaixonado por uma linda empregada Preciso dizer pra ela que sem ela não sou nada Essa empregada linda trabalha no meu vizinho Todo dia sobre o muro fico olhando seu jeitinho Pois ela é linda demais, é uma coisinha fofa Não me canso de te olhar quando está lavando louca Eu estou apaixonado, não consigo ter sossego Pra essa linda menina, vou arrumar novo emprego E vai ser na minha casa, quero ser seu padrãozinho Eu juro que o seu serviço é só me fazer carinho Pois ela é linda demais, é uma coisinha fofa Não me canso de te olhar quando está lavando louca Eu estou apaixonado, não consigo ter sossego Pra essa linda menina, vou arrumar novo emprego E vai ser na minha casa, quero ser seu padrãozinho Eu juro que o seu serviço é só me fazer carinho Pois ela é linda demais, é uma coisinha fofa Não me canso de te olhar quando está lavando louca Não me canso de te olhar quando está a地方 Não te fascinandoTY um brinkei um brinkei Eu não te olho em sição Eu não te olho em sição Não te olho em sição Não te olho em sição Não te muut representatives